Mas e aí, cara? É porque você toca guitarra também, né? Sim. É um dos processos aí que você teve que... Foi obrigatório, né, mano? Você saber tocar guitarra. Sim. Mas o que rolou primeiro aí na sua vida? Primeiro você quis ser o Slash? Ou primeiro você começou a tocar guitarra e falou Não, mano, agora eu vou fazer um cover do Slash? Cara, eu comecei com bateria e é uma das histórias mais bizarras da minha vida. Eu comecei como baterista por causa do RBD, mano. Aquele... Eu sei, o Rebeldes lá? Isso. Sério. Cara, e como é que você viu o Slash? Não, conta aí, mano. Tem uma explicação, tem uma explicação. Eu era novo, meu pai sempre tocou violão, meus pais amam música, então eu cresci ouvindo MPB, rock nacional. E aí eu comecei a fazer pintura em tela e as aulas eram Mozart, Beethoven, Paganini, que eu amo também. Então as minhas referências eram essas. Aí começou o Rebelde, tinha a Dulce Maria, que fazia a Roberta, e ela namorava o Diego, e o Diego era baterista. E aí na minha cabeça de 8, 10 anos, se eu começasse a tocar bateria e fosse melhor que o Diego, eu namoraria a Roberta. Caralho, que planejamento fantástico. Você tinha conseguido concluir? Não. Um dia, um dia, quem sabe. E aí você foi pra bateria, era uma declaração de amor pro Roberto. Aí eu fui pra bateria, né? Um começo bem difícil. Depois eu subi pro orquestro e tava feliz ali e tal, eu era o garotinho prodígio, sabe? O modelinho da família. E aí um belo dia, eu já conheci MTV, já tinha visto o suíte do Gan, só não tinha reconhecido, mas o cara de cartola no clipe me chamou a atenção. E aí um tio, em casa, chegou com o Rintone, mano, no celular do Riff. E eu virei e falei, ah, beleza, eu quero fazer isso. Eu vou aprender a fazer isso, eu quero aprender a fazer isso. Foi um caos pra descobrir o nome da música, porque era Rintone, Gazzard Moses. Eu não fazia ideia do que era Gazzard Moses, não fazia ideia de qual era a música. Eu só tinha o arquivo enviado pro Bluetooth na época. E aí meus pais, que tem coleção de CD, de DVD, falaram pra mim, ó, em algum desses CDs aí, tem, procura. Eu orei tudo e não achei. Eu passei um dia inteiro olhando e eu não achei. Aí resolvi por destino jogar o nome no YouTube. Aí eu achei. Aí quando eu vi o cara, eu já tinha cabelo grande, né? Tava começando a deixar crescer, tava mais ou menos aqui. Aí eu virei e falei, não, eu quero fazer isso. Esse foi o estopim, foi assistir o clipe e falar, eu quero fazer isso. Qual que era o clipe? Sweetheart Online. Caraca, mas também você foi um dos melhores que o Gazzard já teve, né, cara? Sweetheart Online, acho que é o maior sucesso do Gazzard, é Sweet. Ah, tem vários, cara. Não dá pra ver isso. Mas acho que sei lá, hein? Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá. Tchau.